Gente, aqui é a Ana. Hoje é um domingo, 9 horas da manhã, e eu tô aqui fazendo vlog, porque muita gente me pediu, incluindo a Ana Ju e Riqui, que já leram esse livro que eu tô lendo agora, e é por isso que eu tô gravando esse vlog. Então, menções honrosas a essas duas lendas do Booktube, tá? Link do canal dele está aqui na descrição, se vocês tiverem interesse em conhecer os dois perfeições da minha vida. E o vlog de hoje é um vlog lendo Mistborn. Mistborn, eu não vou fazer só isso hoje, eu gostaria de ficar o dia inteiro sentada lendo, gostaria. Mas eu preciso retocar a minha raiz, porque ninguém sabe, eu não sou horrível de verdade. Então, vou levar vocês pra esse processo também. Eu espero que esse vlog dure só hoje, que é domingo, porque eu quero terminar logo esse livro, porque eu não gosto de sofrer picado. E eu terminei agora a parte 3 desse livro. E assim, eu já tô em mais de 50% do livro, e eu não gosto de sofrer nos picado, porque agora tá tudo dando errado, entendeu? Tava tudo muito lindo até agora, agora não tá mais, entendeu? Então, eu preciso engatar nesse livro logo. E vou levar vocês, então, por hoje, talvez amanhã, não sei. Eu quero terminar esse livro hoje, como eu falei. Então, vamos ver, vou atualizando vocês. Então, antes de eu chegar, de eu começar a parte 4, quando eu não comecei, porque eu sei que é a parte que vai me destruir, eu vou comentar, então, com vocês as minhas teorias a respeito desse livro. Eu vi a capa, eu acho que é do terceiro, que aparece um piazinho, que eu tô achando que é o... Eu não sei falar o nome dele, gente, é o Elande? É Elande, sei lá. É... Elende? É... Eu acho que é ele. E eu tô preocupada, porque até então eu tava achando que ele era o Lorde... É... O Imperador lá. Eu também achei várias... Eu achei várias coisas já. Eu também achei que quem ia trair o Kelsier era o... O próprio irmão dele. Aí eu também achei que era o... É Yeren o nome dele? Do general? Ele acabou de morrer. É... Eu acho também Que pode ser o... O... Aquele... Ai, como é que é o nome dele? O Seized. Porque ele apareceu lá... Quando a Vinn foi esfaqueada lá, que ela quase morreu, ele apareceu muito do nada ali. Ele não tava lá com eles. Então... Tenho teorias a respeito desse... Desse personagem. Eu não faço nada do que vai acontecer na parte 4. Eu realmente não sei. E eu tô tentando ir sem muita hype. Eu sei que ele é muito bom e tudo mais, mas eu tô tentando ir sem esse pensamento, porque eu tenho medo de chegar lá e ficar tipo... Ah, nossa, é isso. Eu espero que não. Mas, né... É... E eu não faço ideia do que me aguarda. Eu realmente não faço ideia. Eu não faço ideia do que me aguarda. Eu realmente não faço ideia. Mas eu tenho... Assim, minha cabeça tá a mil. Eu sonhei já umas 3 vezes com esse livro, desde que eu comecei a ler ele. Eu não sei. Eu tô na página 472. E a Vin acabou de ler todo aquele diário que ela encontrou do... do Lord Ruler. Mas eu tô com uma pulga atrás da orelha, porque eu acho que não é tudo. Eu acho que deve ter mais desse diário. Só que o Seize não quer... Não traduziu. Ou traduziu, descobriu alguma coisa e não contou. Ou ele vai fazer algum acordo com o Lord Ruler pra ele... Não sei. Eu só sei que... Eu sei que eu devia confiar no Seize, porque a Naju e o Rick conversaram comigo sobre ele e tal. Ele não é desconfiável, mas... Tô com uma pulga atrás da orelha. Não sei. Eu tô em 74%. E eu tô assim... Preocupada, porque eu também percebi outra coisa na narrativa. A gente teve a primeira narração do Elend. O que isso quer dizer? Bem-vindos ao meu banheiro. Eu vou retocar a minha raiz e eu perguntei lá no Instagram se vocês achariam isso interessante dentro de um vlog. E a maioria votou que sim, então eu vou fazer. Deixando muito claro que eu não quero estragar o cabelo de ninguém. que estiver vendo esse vídeo. Eu não sou profissional. Tudo que eu vou fazer agora são coisas que eu aprendi no YouTube, coisas que eu aprendi realmente pesquisando sobre. E meu cabelo, ele tá puxado pro ruivo, mas ele não é naturalmente ruivo. E eu não pintei ele a primeira vez sozinha. Pintei no salão, como profissional. Então, eu só tô fazendo a minha raiz porque é uma coisa mais fácil de se fazer, vamos dizer assim, em comparação com pintar o cabelo todo. Então, pra quem tem dúvidas, meu cabelo originalmente, ele é castanho. Eu não sei se dá pra ver direito, mas ele é um castanho. E aí, eu uso a cor 6.77 da Ígora. Tá forrando, meninas. Nossa, eu me senti muito blogueira agora. Eu uso a 6.77 da Ígora com uma oxigenada de 20. Mas eu acho que eu vou usar de 30 hoje porque tá frio. E quando tá frio, pegou a demora pra agir. Então, usar uma oxigenada de maior volume ajuda nisso. Vou pintar minha sobrancelha também. Tô com medo de dar merda. É, mas só reiterando então, tudo que eu sei, eu pesquisei na internet, eu não sou profissional, eu não sei fazer direito, às vezes falta pedaço pra pintar, enfim. e se você quer mudar a cor do seu cabelo radicalmente com tinta, não com tonalizante, com tintura, vai ver com o profissional pra você realmente fazer direito e não cagar tudo. Eu sinto que eu tô ridícula. Gravando esse tipo de coisa. Eu não consegui gravar o processo de pintar meu cabelo porque eu não tinha ângulo dentro do meu banheiro e eu faço muita gambiarra na hora de passar tinta, então eu preferi poupar vocês disso. Mas o que que eu faço? Eu uso meio tubo de tinta pro meu cabelo, pra minha raiz, pra ser mais exata. E ainda sobra um pouquinho. Eu uso meio tubo de tinta e meio de água oxigenada, passo na raiz toda, como dá pra ver. E agora eu vou esperar meia hora. E nesse caso, eu não vou tonalizar meu cabelo, o comprimento, né, porque desbota, porque eu tô sem creme branco, porque eu uso esses tonalizantes aqui da Camaleon. O meu é o Raposinha, e aí eu diluo eles em creme branco, qualquer creme de hidratação, e faço, e passo no cabelo todo. Só que como eu tô sem esses cremes, eu vou ficar sem tonalizar dessa vez. Mas, cá está. Piscou, e eu voltei com o cabelo já lavado e com a sobrancelha levemente mais clara do que eu esperava, do que eu gostaria. Mas o que que eu vou fazer, né? Vou só aceitar a realidade, seguir com a vida. Meu cabelo não tá todo seco, mas a raiz mesmo, pra não pegar friagem e tal, porque aqui tá um frio. E eu vou continuar agora com o Misty Borne. Ai, o amor de Deus é sem gordura, tem que parar! Vai todo mundo morrer! Vai todo mundo morrer! Ai, meu Deus do céu! Puta que me pariu! Ande, está? pega no chão! Não! Não, 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 não. Não Ai meu Deus, ele não falou tchau, ele já tava direto Não Eu falei a mesma coisa E eu continuei pra ver se ele revivia Pois bem, estamos no dia seguinte Eu não gravei mais nada ontem porque eu precisei de um tempo Pra absorver tudo que eu li E assim, com todo respeito Brandon Sanderson, seu desgraçado Seu desgraçado, desalmado Como que você ousa, tava fechando a janela Como que você ousa fazer isso comigo Com a minha saúde mental Entendeu? Mano Não tem mais edição em português Do livro A edição paperback é feia pra um caramba Eu vou ter que gastar dinheiro com o que? Com os hardcores Então assim, a próxima promoção da Amazon de leve 3, pague 2 Vai ser exclusivamente pra esses livros Eu não tô lendo Olha Eu amei esse livro Eu favoritei esse treco E assim Eu não sei quando é que eu vou pegar o segundo pra ler Porque ele é um calhamaço E eu não... O ebook tá muito caro E a edição física também tá muito cara E agora, Brandon Sanderson Me diz... Você que tem que me dizer agora Eu tô completamente sem saúde depois desse livro Eu... Eu fico lembrando Eu fico lembrando das cenas Entendeu? Eu fico lembrando das cenas Olha, eu tô arrepiada Tem uma cena muito específica da Vin Lutando Que ela é... Entendeu? Ela é... Assim Meu Deus do céu Tô refém desse autor agora É... Eu não sei quem que eu era sem Misty Borne Gente, o final desse livro O final Vou confessar Uma das minhas teorias tava certa Mas... O resto Eu acho que é assim Eu criei muita teoria Ana Ju e Rick que viram o surto de perto Sabem do surto Sabem de todas as teorias que eu inventei E nenhuma delas eu acertei Só uma Que é uma... A respeito do final A respeito do... Do Lord Ruler Tirando isso Eu inventei umas 20 E todas Eu caí da cadeira Porque eu estava errada em todas Em todas Então assim Eu tô completamente sem saúde depois desse livro Eu não vejo a hora de pegar a sequência Mas eu não sei quando isso vai acontecer Repito Porque eu não tenho dinheiro agora E eu não sei quando é que vai ter outra promoção de leve 3 pague 2 Eu vou surtar Eu vou continuar surtando todo santo dia Lembrando dessa maldita história Até eu ler a sequência Lindo, né? Pois bem, é esse o vlog Eu estou o pé da vida Porque eu não tenho a continuação pra começar agora Então eu vou terminar o vlog Dessa maneira Rabugenta Tá bom? Beijo pra vocês, gente Tchau, Tchau Taba